O homem que mordeu o carro Título deste episódio Alemanha sua drogada Cuidado com esse carro por Deus Ui, parece supimpa Muito bem Olha bem lembrado É fácil Bom, esta é a notícia mais delirante Dos últimos tempos Mas que talvez explique algumas coisas Saiu agora um livro Chamado Blitzed Drogas na Alemanha Nazi E o livro, escrito por um historiador alemão Chamado Norman Ohler Diz que na altura da Segunda Guerra Mundial Basicamente, toda a gente na Alemanha Estava sob o efeito de drogas Talvez isso explique logo para começar a vitória do Partido Nazi Nas eleições Agora, atenção às drogas de que estamos a falar Não estamos aqui a falar de uma ervasita Não, o que este estudo diz É que aquela malta, desde as altas esferas Até ao cidadão anónimo Dava-lhe forte nas meta-anfetaminas O chamado Crystal Meth Como na série Breaking Bad Isso é incrível E a parte mais fenomenal é que Não era o fruto proibido Era uma coisa que existia abertamente E que qualquer pessoa podia comprar Era como o café Diz o estudo que Operários nas fábricas Donas de casa Soldados Toda a gente tomava aquilo como se fosse café Consta que até os chocolates se fabricavam na Alemanha Naquela altura com meta-anfetaminas como recheio Mas de propósito ou sem querer Não acho que é de propósito Era de propósito É para o seu marido Eu os imaginava Sim Olá, Bruno Ursula Olá, tudo bem? Olha, queria então um café Um croissant e 20 gramas De meta-anfetaminas Oh, tio Volfegangue Isto não é chocolate Estes cristais é hortelã-pimenta Não Já trata-se de uma droga dura Oh, tio Volfegangue Porquê que tem um elefante com o da rosa atrás de si? E porquê que eu estou com o nervoso miudinho nos dentes E vontade de sair da casa pela baranda Mesmo sabendo que se trata de um décimo andar Bom Isto é de loucos Mas Diz este historiador As pessoas andavam eufóricas Pois com certeza que andavam Agora, a maneira como isto começou é notável O que se passa aqui E respondendo à tua questão, Vasco É que a Alemanha queria Eu fiz uma questão Sim, sobre se era deliberado Ou se era uma coisa Por acaso fui eu Mas eu sei que somos parecidos Nós somos parecidos É que o Vasco é que costuma lançar questões para chatear É agora que eu me calo Mas Luísa, vou-te já explicar então É que eu confundo imensas vezes com Luísa Barbosa Sim, sim E às vezes o Luísa vai na rua e diz Olha, olha a Luísa Olha, olha a Luísa E às vezes a Luísa vai na rua e diz Não, 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 não Acontece muito Acontece imenso Não, mas o que se passa É muito diferente na televisão Nós, enquanto equipa Começamos a... Nós somos uma espécie de uma criatura só, não é? É Temos uma espécie de monstro É isso Perdem-se as fronteiras entre nós Bom, Luísa, responde a tua questão O que se passa é que a Alemanha queria conceber uma resposta à Coca-Cola Ok? Produto que supostamente na sua origem incluía um travuzito de cocaína Daí o nome Vai daí, a Alemanha naquela onda de Ai é, então nós vamos mais longe Achou que era boa ideia responder com uma droga ainda mais puçante E então, meta-anfetaminas para todo o pessoal Pronto, talvez isto faça sentido É provável que... Tentaram a Meta-Cola Meta-Cola É pá, isso era... Sim Com um rótulo azul E se lança pertinentes questões sobre o estudo de vida dos leitões da minha alhada Derivado da meta dos leitões Claro Sim Está giro? Vamos continuar então É provável que Hitler tenha escrito Mein Kampf sob o efeito disto Não fossem as drogas e provavelmente o Mein Kampf tinha sido apenas um livro de culinária O que teria mudado o rumo da história E provavelmente da própria culinária Bom A próxima notícia vem também da Alemanha Mas passa-se muitos anos depois da Segunda Guerra Passou-se esta semana Título da notícia Pensionista alemão de 75 anos Choca contra 15 carros em parque de estacionamento Eu adoro notícias em que as palavras pensionista alemão de 75 anos Podiam perfeitamente ser substituídas por Nuno Markle de 45 anos Eu estou melhor agora Mas há uns 5 anos depois de ter tirado a carta Todos os parques de estacionamento me pareciam minúsculos Não só isso como Todos os pilares de cimento dos parques de estacionamento me pareciam Pareciam alvos Pareciam duas coisas Primeiro que eram demais Eu acho que há pilares demais Demais É verdade Há atravessar o caminho Num estacionamento Sim Achas que há? Sim Não achas que é derivado de uma coisa chamada arquitetura? E se calhar Engenharia Para manter aquilo de pé Exato A arquitetura é sobrevalorizada Bom Se calhar é Se calhar é Mas para si Já está a Luísa a fazer perguntas Sim Sim A questionar A questionar A questionar Agora vem aqui pessoas que questionam Bom Mas Pareciam-me demais os pilares Havia um claro sucesso de pilares Em parques de estacionamento subterrâneos E para além de serem muitos Os pilares Sempre me pareceu que andavam desgovernados Seja como for Orgulho-me de nunca ter tocado em nenhum carro O mesmo não posso dizer Sobre tocar em pilares de cimento Vocês bem sabem Porque Parecia que me perseguiam Esses bandidos Atiravam-se para a frente do teu carro Atiravam Vai incrível Seja como for Sim Há uns dias Uma pensionista alemã De 75 anos Conseguiu de facto Retirar o seu carro De um parque de estacionamento Mas não sem antes Bater em 15 carros Metendo-se numa despesa Que toda somada Resultou em 25 mil euros Bom Eu acho que ela Poderia Sempre ter usado A explicação Que um homem americano Usou também esta semana Para justificar A velocidade louca De perto de 200 km hora A que foi apanhada A conduzir Pela polícia Dylan Thompson Disse às autoridades E passo a citar Eu não queria ir tão depressa Mas Deus insistiu comigo Deixa-me a dinheirar O que é que teve A polícia vai lá com Deus Deixa-me a dinheirar O pequeno almoço Dessa senhora O que é que terá sido Meta cola Meta cola Era o que se dizia No meu tempo Quando fazíamos Colações de cromos Meta cola Meta cola Porque é ainda antes De haver cromos autocolantes Havia cola cisne Sim Também era uma parte Boa do lanche Não é? É verdade É um pãozinho Com cola cisne E aí